A PTV está mostrando as propostas dos candidatos à Prefeitura para a reciclagem do lixo em São Paulo. Você confere agora o que diz a TV Fidelix. A questão do lixo em São Paulo realmente é grave. São 19 mil toneladas recolhidas diariamente na nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta que este lixo orgânico ou lixo industrial pode ser reciclado e mandado, inclusive, para uma usina, para queimá-los, né? Com isso, nós teremos, inclusive, energia elétrica, barateando, inclusive, para o povo. Eu creio que um investimento de 150, 200 milhões de reais é possível fazê-lo com apoio do governo federal. É a minha proposta.